Vai pro chiqueirinho do vô? Vai? Vai pro chiqueirinho do vô? Vai pro chiqueirinho do vô? Pé? Pé sem vergonha, hein? Você tá passando bolacha no cabelo! Olha aqui, olha aqui. Você vai pro chiqueirinho do vô? Pé? Você vai pro chiqueirinho do vô? Você quer brincar com o poitinho do vô? Hã? Você vai pro chiqueirinho do vô? Olha aqui. Olha aqui, pavó. Olha aqui, pavó. Você vai pro chiqueirinho do vô? Você vai pro chiqueirinho do vô? Você quer brincar com o porquinho do vô? Quer? Você vai brincar com o porquinho do vô?